Pessoal, eu vou mostrar pra vocês hoje aí a estratégia das seguidinhas, tá? Como você vai bater sua seguidinha, não importa a cidade que você esteja É muito simples, porém muita gente não tem essa visão, tá? Então eu vou mostrar pra vocês Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, essa seguidinha aqui, ó De R$24,17 a R$18, tá vendo? Não importa onde eu vou estar no Rio de Janeiro Eu vou vazio pra dentro dessa seguidinha Vou filmar tudo, como é a estratégia Como é o macetezinho que eu uso E que não vai te dar banimento, nada disso Porque é tudo permitido aqui no aplicativo, tá bom? Então presta muita atenção nesse vídeo Que vai abrir a cabeça aí de muitos Muitos já fazem E eu tenho certeza que a maioria não faz E é um negócio que tá assim, ó, na tua frente aqui E às vezes as pessoas passam despercebido, tá bom? Então você vai bater todas elas Todas as seguidinhas você vai conseguir bater dessa maneira Que eu vou explicar pra vocês Pra quem não me conhece também, eu sou o Rafael Araújo Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sou motorista aqui na cidade do Rio de Janeiro Se não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal Porque eu tô sempre tentando ajudar você Melhorar o seu faturamento, tá bom? Então vou voltar às 5 horas da tarde Já direto na seguidinha E mostrando aqui passo a passo pra vocês O que vocês devem fazer pra ter sucesso na seguidinha Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então aguarda aí que já já eu tô voltando Fala pessoal, quase na hora aqui, ó É 16h58 Então deixa eu explicar pra vocês, gente Presta muita atenção nesse vídeo aqui É muito simples Porém muita gente não faz Alguns colegas fazem, tá? Então vai começar aqui A hora da seguidinha, tá? O que que eu vou fazer aqui? O que que tu vai fazer, Rafael? Eu vou tentar ficar aqui Eu tô agora aqui em Botafogo, ó Praia de Botafogo, tá? Eu tô perto da Rui Barbosa Eu vou fazer o que? Eu vou ficar Copacabana, Leblon, Leblon, Copacabana Hoje é sexta-feira, gente Então às vezes vai aparecer corridas curtas Com um tempo muito grande Porque tem trânsito Então também não adianta eu ir pra longe Porque todo lugar tem trânsito Por ser sexta-feira Outra coisa, pessoal Pra fazer isso aqui Você vai precisar usar o Destino Infinito, tá? Acho que 90% dos motoristas usam o Destino Infinito Então se você não sabe como fazer Busca aí no YouTube como fazer Destino Infinito Eu tenho um monte de colega aí explicando como se faz Eu vou explicar aqui Como botar o Destino e como tirar o Destino Então é isso que eu quero explicar pra vocês Como é que a gente vai permanecer nessa dinâmica agora, tá bom? Então vamos lá, gente Pronto, gente Entrou aqui, ó Promoção Agora presta atenção nisso aqui, ó Eu quero ficar num trajeto curto Então vou botar aqui Tô em Botafogo Vou botar aqui forte Copacabana, beleza? Vamos lá Vamos esperar aqui Ela lê aqui Que demora um pouquinho, né? Vamos ver Ó, pronto Tá aí, ó Esse trajeto aqui que vocês estão vendo O que que eu vou fazer, Rafael? É muito simples, gente Muito simples, ó Eu tô aqui com o X desativado, tá? Então eu vou ativar o X Vai tocar uma corrida No X, beleza Tocou a corrida? Peguei a corrida O que que eu vou fazer? Vim aqui Tô com a corrida em andamento Não peguei o passageiro ainda Ou também você pode pegar o passageiro Tanto faz De dois jeitos Você vai conseguir tirar o destino Vou vir aqui E vou tirar o BX Eu estando em corrida, né? Eu estando em corrida Vou tirar Vamos lá Fazer aqui pra vocês, ó Vamos deixar tocar a corrida aqui Que eu já mostro pra vocês Pessoal, vou aqui pra praia de Botafogo Que ali vai tocar mais rápido Assim que eu chegar ali Vai tocar Ó, pessoal Tocou a primeira, ó Vamos lá Aqui pertinho Passei da rua Dá a volta ali na frente Vamos lá, pessoal Tô indo buscar aqui, ó O que que você vai fazer? Isso aqui, ó Você vai vir aqui Desligar o X, tá? Você não pode ficar off em momento nenhum E aqui, ó Eu posso tirar o destino Apertei aqui Exclui destino Beleza? Só isso Chegando lá Eu vou fazer a mesma coisa Não vou ficar off Vou botar o destino Na região pequena Que eu quero permanecer E ligar o X novamente, ó Mas primeiro eu preciso colocar o destino Pra depois ligar o X Deu pra entender, gente? Qual é a outra forma aqui Que você pode fazer? É... Deixa eu ver aqui pra não passar de novo Você pode Se no meu caso aqui, ó Tô indo buscar esse passageiro Não tirei o destino Continuei no buscar ele Peguei o passageiro Logo em seguida Tocou outra corrida pra mim Que geralmente é como eu faço Pra mim ganhar tempo Tocou outra corrida pra mim Eu vou aceitar essa próxima corrida Porém eu não posso deixar De excluir o destino Antes de finalizar a corrida Que tá no meu carro Então... Só que às vezes você esquece Quando esquece Parece que tem uma pontada no coração Você perdeu um destino É assim que eu me sinto Entendeu? Mas eu vou explicar da maneira mais fácil Pra vocês Porque às vezes as pessoas Vão ter dificuldade Ah, tô com dúvida Rafael Volta o vídeo Dá pause E presta atenção no que eu falei Tá bom? Então tá aqui Tô indo buscar o passageiro Estou só com a opção de flash ligado Mas peguei uma corrida no X Tá bom? E aí quando eu finalizar essa corrida Eu vou botar o destino No caso de volta pra cá Ou pra qualquer outro lugar mais curto E ativar o X Assim você não vai ficar off nunca E você vai fazer aqui Todas as seguidinhas Que você quiser fazer Tá bom? Então eu acho que esse conhecimento É muito importante passar Vou pegar essa daqui Na próxima corrida Eu vou tentar gravar pra vocês Vou tentar gravar corrida Corrida pra vocês Tá bom? Então vamos lá Prontinho, pessoal Acabei de desembarcar, tá? O rapaz Agora eu vou fazer o quê? Vou botar aqui, ó De novo Vou botar lá pra praia de Botafogo, tá? Ó Só um minutinho Vou botar aqui, ó Praia Botafogo Deixa eu só aparecer aqui, tá? Beleza, ó Pertinho o trajeto Vamos lá Isso aí o trajeto depende, né? De repente não precisa botar tão perto Porque às vezes demora um pouquinho a chamar Aí tá aqui, ó Tá vendo? Ó X Desligado Agora eu liguei Então agora Vamos ver aqui novamente Ó Vai tocar uma corrida Nesse trajeto Então você fica assim O tempo que você quiser Lembrando, pessoal Só basta estar Na primeira corrida Na área demarcada Depois não precisa mais, tá bom? Por que que eu tô fazendo isso aqui Mostrando pra vocês? Porque vai que eu peguei a primeira aqui E toque o Niterói Sexta-feira Essa hora aí Cara É tudo parado Então por mais que Seja Niterói E que esteja dentro dessa área É Dentro da área não, né? Que não Você não vai perder Essa tua seguidinha Mas não vale a pena ir Ó Acabou de tocar, ó Vambora Mais cinco e pouco Quatro minutinhos E tal Tá vendo? Ó Mesma coisa, gente Vou parar aqui rapidinho Pra vocês, ó Vim aqui Ó Tirei E vamos fazer a corrida, tá? E talvez a gente consiga até bater duas seguidinhas Porque a seguidinha Hoje aqui Tá de uma hora De dezessete às dezoito Mas às vezes tá De dezoito às vinte Às vezes tá com duas horas Pra mim Hoje tá com uma hora Uma com certeza a gente bate Vou tentar bater duas Não sei, tá? Dessa forma, fazendo as curtinhas Você vai conseguir bater aí Várias Dependendo da Da sua região Se fosse sábado, por exemplo Sábado que não tem trânsito Domingo que não tem trânsito Cara Aí você bate duas Fácil aqui É Com uma hora Se for com duas horas seguidas Você bate quatro Ó Aí você brinca Entendeu, gente? Então eu tô tentando passar pra vocês aqui Uma Até entrei errado aqui, ó Caramba Não, mas dá pra ir Tô tentando passar pra vocês aqui Uma forma de conseguir ganhar mais Mas a tarifa tá ruim O combustível tá caro Sei, todo mundo sabe Mas e aí? Como é que você vai ganhar mais? Esse canal aqui Eu tô tentando passar isso pra você Como é que você pode ganhar um pouco mais Com as condições que nós estamos passando aí De combustível caro e tarifa baixa É isso que eu tento passar pra vocês aqui no canal Ajudar vocês a ganhar um pouco mais, tá bom? Se eu ganho, cara Vocês podem ganhar também, tá? Basta ver posicionamento O canal aí tá cheio de coisa bacana Vamos lá Deixa eu concentrar aqui Daqui a pouco eu volto aí Pessoal, eu tava esquecendo aqui Ó Vou tirar o destino novamente, ó Eu tava esquecendo, tá bom? Então, ó Beleza? Tirei o destino Estou com Só o flash ligado O BXG ligado Fala, pessoal Vamos lá Pra terceira corrida Acabando de finalizar a segunda, tá? Tô aqui no leme Agora eu vou botar aqui, ó Deixa eu botar aqui Vamos botar Leblon, tá? Ó Leblon Poderia botar o mais curto, tá? Shopping Leblon Ai, não Pera aí Não, tá bom Leblon aqui Vou botar aqui, ó Isso aí Leblon Vamos lá Ó Beleza? Botei o destino Leblon Vou ativar o X E agora esperar tocar, tá? É Outra coisa, pessoal Isso aqui serve Pra eu tô fazendo no X Já tocou 4 minutinhos Deve ser Rio Sul Isso aqui eu tô fazendo no X Mas isso aqui serve pra Black É Rio Sul mesmo Serve pro Black Serve pro Comfort Serve pra qualquer um, tá, gente? E aí você que manda E outra coisa Eu não tô ensinando nada aqui ilegal Eu não faço negócio de desligar a internet Fantasminha GPS fake Nada disso Ligar X Ligar flash Desligar X Desligar flash Tá tudo no aplicativo, tá? Então eu não vou ensinar aqui Nada ilegal Tá bom, gente? Tudo que eu tô falando aqui Tá aqui E tirando o destino E colocando o destino Se a Uber quiser que acabe com isso Eles tiram isso, tá? Essa função Eu não conheço nenhuma pessoa Que foi bloqueada por destino infinito, tá? Não conheço Certinho Já tô com outra corrida aqui, ó Eu vou parar aqui rapidinho Pra mostrar pra vocês Pra finalizar esse vídeo, ó Deixa eu entrar aqui nas corridas Ó, só um minutinho Ó, vamos lá Aqui, ó Eu comecei Tocou várias Eu vim parar na barra já, tá, gente? Por isso que eu não consegui parar lá na hora Ó, comecei aqui, ó Ai Perdão Ó, oito e pouco Dezessete e quatro Ó, segunda E aqui a terceira, tá? Ó Tudo aí direitinho E aí aqui o bônus Tá bom? Então espero que vocês tenham entendido Eu já fiz essa daqui E aí daqui já vim parar na barra E aí já fiz mais algumas Que eu não parei E já tô com outra aqui, ó E tô indo buscar agora, tá bom? Se você faz dessa forma Coloca aí nos comentários E se você não sabia disso Já coloca aí nos comentários também Pra gente saber, né? O quanto das pessoas Que fazem dessa forma E o quanto que não faz Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se não é inscrito também Já se inscreve no canal Grande abraço Boa sorte E boas corridas E vamos pro pau Vambora